Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo bem honesto e bem sincero a respeito do Welding Ring, vindo de um cara que sempre criticou muito os jogos da franquia Souls. Embora eu goste muito, eu sempre critiquei muitos jogos. Depois desse vídeo, talvez você que ainda não jogou entenda o porquê do hype da mídia especializada, o hype dos canais do YouTube e também o hype da galera que está jogando em cima do Welding Ring. Se você for comprar o jogo mídia física e quiser ajudar o canal, basta você comprar na Amazon, o link vai estar aí na descrição, caso você vá comprar a versão do PS5, não esquece de pegar a versão do PS4 porque você tem upgrade gratuito e economiza umas 50 pratas. Antes de tudo, se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva no canal porque a gente continue trazendo conteúdo aqui. Me segue lá na GIMM para você acompanhar as lives do canal, está rolando uma live de Welding Ring lá praticamente todos os dias desde que o jogo foi lançado. Sem mais delongas, vamos lá bater um papo sobre o Welding Ring. Pessoal, a GVGmon é uma loja parceira do canal, onde você pode encontrar sempre as melhores promoções de Windows 10, Windows 11 e também do pacote Microsoft Office. A galera do canal ainda tem um super desconto de 20% utilizando o nosso código RB20. Para comprar, basta tentar pelos links na descrição, escolher o seu produto, ir em Buy Now, inserir o código RB20 e clicar em Submit Order. O site aceita praticamente todos os tipos de pagamento. Após receber sua chave, basta você ativar o seu sistema com o comando SLUI 2 ou ir diretamente nas configurações do Windows. Fuja da craqueagem com a GVGmon. E para a gente começar, cara, se você é fã de jogos da From Software, se você é fã de jogos Souls, se você é fã de Dark Souls, compre o Welding Ring sem nenhuma dúvida. Você precisa jogar esse jogo porque é um dos jogos mais incríveis lançados nos últimos anos. Vocês sabem que eu sou um cara que critico muito os jogos da From Software porque é uma franquia que já não evolui suas mecânicas há muito tempo, tem muita coisa reciclada. Porém, eu gosto muito dos jogos da From Software, eu gosto muito da série Souls, Demon's Souls, do Dark Souls. O único que eu não consegui jogar foi o Bloodborne por problemas técnicos do jogo, né? Eu acho que o desempenho é muito ruim. E eu estou esperando o remake da Bluepoint porque a galera diz que o Bloodborne, ele é o melhor jogo da From Software, o que eu acho que as pessoas vão repensar bastante depois do Welding Ring. Então, compra o jogo se você gosta dos jogos Souls, cara, porque você não vai se arrepender. Vai por mim. Vamos lá fazer um briefing sobre a história do Welding Ring. O jogo se passa nas terras intermediárias e existia uma Elden Lord chamada Marika. Ela tinha cinco filhos ou seis filhos, ou tinha alguns filhos que eram conhecidos como os Semideuses ou Demigods e tudo provavelmente funcionava bem por ali. Até que um dia, durante uma noite, uma névoa invadiu as terras intermediárias. Eles sofreram um ataque e o Welding Ring, ele foi quebrado. Quando o Welding Ring foi quebrado, tudo começou a se tornar caótico e os Semideuses decidiram ir atrás dos pedaços das partes do Welding Ring que ficaram conhecidas como as Grandes Runas. Só que depois que eles encontraram as partes do Welding Ring, a loucura acabou tomando conta deles e eles viraram criaturas monstruosas. Então, o caos acabou se instalando nas terras intermediárias. Na história do jogo também, a gente ouve falar muito sobre a Tervore, que é aquela árvore que a gente vê ao fundo do cenário o tempo inteiro no jogo. E essa árvore, ela era responsável por conceder uma dádiva chamada de graça ao povo das terras intermediárias. E essa graça, ela foi extinta quando o Welding Ring foi quebrado e as pessoas foram banidas das terras intermediárias. E agora, voltando, retornando à terra com a graça, talvez por uma convocação da própria Tervore para poder coletar todas as peças do Welding Ring e se tornar um Welding Lord. Essas pessoas que retornavam para as terras intermediárias ficaram conhecidas como os Maculados e é aí que entra o nosso personagem. Nosso personagem é um personagem imaculado que está atrás das partes do Welding Ring para se tornar um Welding Lord. Cara, eu estou completamente viciado no Welding Ring. O jogo saiu na quinta-feira. Eu já tenho mais de 40 horas de jogo. Estou no level 52. Não avancei tanto assim. Tem muita coisa, mas tem muita, muita coisa ainda para fazer. Muita coisa que eu não fiz. Muita coisa que eu não consegui fazer por conta da dificuldade ou por conta do próprio level, da progressão do meu personagem. Eu estou fazendo, cara, mais ou menos umas 10, 12 horas de live na Nimo porque o jogo me sugou completamente. Eu até fiz uma comparação no Twitter com o Red Dead Redemption 2, mas não. O jogo me prendeu muito mais do que o Red Dead Redemption 2. Eu comparo mais ou menos o que aconteceu quando eu joguei o Baldus Gate que foi um jogo que roubou completamente a minha sanidade. Eu tive que apagar o jogo porque eu estava deixando de fazer coisas importantes como trabalhar e estudar. Então, toma cuidado com o Elden Ring, cara, porque o jogo vai te sugar completamente e você não vai conseguir parar de jogar. Esteja avisado quando você começar, cara, porque isso está acontecendo não só comigo, com todo mundo que está jogando o Elden Ring. A gente não sabe o que esses caras da From Software fazem porque os jogos prendem, né? Todo jogo da franquia Souls, ele prende muito. Porém, porém, o Elden Ring, cara, eleva isso aí à décima potência porque o jogo é igual uma droga, cara. Você vai jogar e você não vai conseguir parar. Vai por mim. Então, vamos falar um pouquinho do mundo aberto do Elden Ring porque talvez ele seja um dos principais fatores que vão fazer você ficar horas e horas e horas vidrado, explorando em busca da genialidade distorcida da From Software e do honorável Simbato Yamazaki. O mundo aberto funciona bem diferente dos jogos convencionais, onde você tem um mundo gigantesco, porém vazio, onde você não tem conteúdo para fazer, você tem muitas missões, mas as missões são completamente genéricas e aquilo ali não dá vontade de você ficar perdendo tempo naquelas missões. Então, o Elden Ring ele funciona basicamente como se fosse um Dark Souls gigantesco e ele é exatamente o que eu vinha pedindo há muito tempo porque eu sempre falei, cara, imagina um jogo como o Witcher 3, um mundo aberto, bem feito e complexo como no Witcher 3, só que com o combate do Dark Souls que na minha opinião é o melhor tipo de combate que a gente tem hoje em dia. O Witcher 3 ele pecava muito nisso. O fato de você conseguir explorar um cenário gigantesco, muito bem construído com um level design, cara, que é impecável. Tudo muito bem construído, todos os locais do jogo fazem muito sentido e isso faz com que você fique muito tempo querendo encontrar novos cenários, novas paisagens, novos castelos, novas dungeons, até porque a premiação na franquia Souls ela é muito legal, né? Uma das coisas que eu gosto muito nos jogos de RPG é a FromSoft que faz muito bem que é você poder customizar o seu personagem e deixar ele bem bonitinho. Então tem uma infinidade de armas, uma infinidade de armas especiais, muitas armaduras, porém é difícil você encontrar. Eu ainda não encontrei nada realmente maneiro, mas está aparecendo várias armaduras para mim aqui no YouTube que são sensacionais. Eu não estou vendo spoiler, não estou vendo nada. Eu quero conseguir pegar tudo por minha conta. E, cara, é muito bom você ficar explorando mesmo que a história do jogo ela seja contada de uma forma bem simples. Então você encontra de vez em quando um NPC, ele te conta uma história e você não tem um diário, você não tem absolutamente nada para poder fazer você ir, por exemplo, ser direcionado até uma missão como é o que acontece hoje em dia. Você marca lá no mapa, você vai lá e resolve aquela missão. Você tem que guardar o que o NPC te falou e quando você encontra um outro pessoal, você fala pô, esse cara aqui estava falando disso ou quando você encontra um local que ele falou. Eu acho que só uma missão até agora ficou marcada no mapa e foi até maneiro porque foi muito diferente. Então não é aquele mundo aberto que funciona com uma infinidade de missões genéricas, são missões simples que você muitas vezes tem que quebrar a cabeça para conseguir resolver e você fica intrigado porque os jogos hoje em dia eles não funcionam mais dessa forma. Então isso é mais um fator desafiador que está dentro de todo o contexto do jogo e que funciona perfeitamente bem. Remete a gente àqueles RPGs antigos como por exemplo Baldur's Gate, Ice Wind que aconteciam as missões, você tinha quest mas você não sabia onde ir para poder resolver então você guardava aquilo na tua cabeça nesses jogos que você tinha o diário mas você ficava com aquilo na cabeça e quando de repente você falava com o cara você porra o cara está falando daquela missão então os caras conseguiram resgatar aquele espírito de RPGs que já não existe mais hoje em dia no mundo dos jogos. E agora a gente vai pular para a parte dos bosses do jogo porque é onde a From Software e os jogos da franquia Souls eles brilham de verdade as batalhas épicas contra os bosses aquela dificuldade extrema com aquela trilha sonora magnífica e tudo isso está presente no Elden Ring eu só enfrentei até agora um chefão que dá a grande runa o primeiro de todos eu acabei sendo sugado pelo jogo então comecei a procurar outros cenários eu até que cheguei a encontrar um segundo chefão porém ele é tão difícil tão difícil eu acho que meu boneco estava fraco eu acabei desistindo de enfrentar ele fui fazer outras coisas e você faz isso na maior tranquilidade do mundo você não fica assim tem que passar daquele cara ali porque tudo que tem no jogo é impecável então você fica querendo upar o teu personagem achar armas novas e tal e quando você está fazendo isso quando você sai da missão principal para as missões secundárias você encontra aí os bosses secundárias que são também um show a parte todos os bosses que você encontra existem alguns que são repetidos mas eles dão ataques diferentes mas existem muitos bosses diferenciados com certeza você vai encontrar muito conteúdo na internet de chefe secreto de chefe que ninguém encontrou como encontrar o boss não sei o que que vai te dar uma armadura tal ou vai te dar uma arma tal e cara é sensacional é um show a parte você chega em alguns lugares assim você fala cara eu porra por que os caras botaram essa porra aqui cara é muito maneiro você fica intrigado com aquilo ali os jogos da franquia Souls são jogos intrigantes instigantes e o Elden Ring não é diferente nesses aspectos ele é melhor sem dúvida do que todos os outros e você em busca disso tudo vai encontrar muita coisa bacana e aí a gente vai para o fator da dificuldade que também é uma das principais características da franquia Souls eu vou te falar cara o jogo é difícil pra cacete e eu estou achando que eu não vou conseguir zerar esse jogo os comandos foram mudados alguma coisa como você trocar a arma para as duas mãos e tal eu tenho sentido um pouco de dificuldade nisso como eu sempre joguei os jogos da franquia Souls com o meu boneco porradeiro nunca gostei de dar magia nunca gostei de atirar nunca gostei de sumonar eu estou precisando usar tudo isso então eu estou quase que reaprendendo a jogar porque o jogo exige que você faça isso tudo e eu estou achando muito interessante é muito gratificante quando você consegue vencer um inimigo porque a tua mão fica suando porque você sabe que se você morrer você vai voltar tudo de novo e os caras te dão um hit kill muitas vezes o meu boneco ele está com uma armadura maneira eu comecei com um vagabundo mas você toma uma porradinha ali você morre você fica puto e você volta começa a virar questão de honra de dignidade você vencer aqueles chefes mas eu estou achando cara que dessa vez eu não vou conseguir zerar e eu acho até que eu jogo direitinho pelo menos eu vou ali na força de vontade na persistência eu consigo vencer e eu acho que dessa vez cara vai ser muito difícil para eu conseguir levar esse jogo até o final até porque a galera que acompanha as lives que já viu vários spoilers que estão rolando na internet está falando que tem alguns bosses que beiram o impossível a gente tem o combate a cavalo também que cara o cavalo ele é complicado no jogo é o cavalo do bug espectral e ele te ajuda muito nas batalhas quando você pode usar o cavalo nas batalhas porque ele é muito rápido então você acaba correndo tão rápido o cavalo que o inimigo não consegue te pegar então fica todo mundo tudo bugado você entra no meio do inimigo o cavalo buga no meio do cenário e tal e eu consegui matar alguns inimigos assim se fosse um pouco mais bem feito eu acredito que eles vão melhorar muito isso para os próximos jogos ok mas o cavalo ele funciona mesmo como bug espectral para que você possa bugar os inimigos muitas vezes e vencer os inimigos de uma forma mais fácil como eu fazia muito no Sekiro tinha um inimigo lá que eu ficava correndo para um lado para o outro o boneco era tão rápido tão mais rápido que tudo que acontecia naquele universo que eu conseguia matar o inimigo dando uma porradinha e fugindo então isso acontece mais ou menos com o cavalo do bug espectral então toda essa parte de bosses bosses secundários batalhas épicas trilha sonora magnífica você explorar para você montar sua build pegar uma arma única uma armadura maneira tudo isso cara está no jogo foi feito com maestria pela FromSoft e vai fazer você ter muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas horas de gameplay eu acredito que talvez mais de 100 horas 120 horas 150 horas sem enjoar do jogo agora nem tudo são flores e a gente vai para a parte do desempenho do jogo que não funciona legal e isso é um problema eu acho que da FromSoft e a FromSoft sempre trouxe jogos com péssimo desempenho tanto no PS3 quanto no PS4 quanto no PC e com Elden Ring infelizmente não é diferente cara estou jogando o jogo no Playstation 5 e ele roda muito mal em muitas partes do mundo aberto ele só funciona bem mesmo como você joga nos castelos nas dungeons aí ele funciona perfeitamente em 60 quadros mas quando você está no mundo aberto ou enfrentando um boss você tem muitas quedas de quadro isso dificulta a FromSoft disse que vai corrigir eles lançaram um update no jogo mas o jogo piorou porém não é nada que vai te impedir de jogar como acontece no Bloodborne o Bloodborne roda em 30 quadros com muitas quedas eu não consegui jogar porque o gráfico tem uma resolução baixíssima não tem anti-aliasing não tem ambiente oclusion o gráfico eu achei muito ruim é lógico que eu joguei muito depois do que o jogo foi lançado eu fui jogar recentemente um jogo de 2015 então a gente tem que levar isso em consideração mas o Elden Ring tem muitos problemas de desempenho infelizmente em relação aos gráficos cara eu vou usar aqui uma hipérbole porque o jogo vai do PS3 ao PS5 então tem muitos cenários que a coisa é realmente feia textura feia grama feia ao contrário de todos os jogos que começam sempre muito bonito e depois tudo vai ficando feio porque parece que os caras perderam a paciência ao longo do projeto o Elden Ring ele é diferente ele começa feio e ele vai ficando cada vez mais bonito você encontra cada vez cenários mais legais mais bem construídos com level design cada vez melhor que faz com que você queira cada vez mais encontrar novas regiões para você ver como ficou o trabalho dos caras então o jogo é um jogo que a princípio ele te engana você inicia ali e fala pô isso aqui está muito feio cara aquele bonecão nosso é um boneco muito feio os NPCs são NPCs muito feios são mal feitos ainda o boneco ele foi melhorado mas ele ainda lembra muito aquele boneco do PS3 são coisas que deveriam melhorar a iluminação do jogo nos ambientes internos é muito ruim a sombra é ruim não tem um sistema de iluminação maneiro também peca muito ali no anti-alizer o jogo roda com uma resolução o pessoal está falando 1800p no Playstation 5 mas eu não acredito que seja isso acredito que deve ter alguma técnica de resolução ali porque as vezes o jogo parece muito feio e as vezes o jogo parece muito bonito então o Elden Ring ele vai do Pelé ao Perivaldo e o início dele boa parte do início é Perivaldo então até você chegar no Pelé você vai andar muito só que vai por mim cara quando você chegar no Pelé você vai ficar boquiaberto com o que os caras fizeram é óbvio que poderia ser muito melhor se a gente compara por exemplo o que a Bluepoint fez com o Demon's Souls e eu estava esperando algo como se fosse o Demon's Souls os gráficos parecidos com o Demon's Souls eu sei que o Elden Ring já estava sendo desenvolvido e tal eu vi até um vídeo lá do Ad Gameplay que ele falou que os caras da Front Software eles ficaram com medo dos gráficos do Demon's Souls porque realmente é muito bonito e eu estava andando de Ferrari quando eu estava jogando Demon's Souls no Playstation 5 e estava reclamando o jogo e eu coloco isso aqui tudo dentro da mesma franquia mesmo sabendo que um jogo foi feito pela Bluepoint outro jogo foi feito pela Front Software o jogo ele acabou regredindo em questões gráficas e em questões de física então isso é um contra é um contra muito grande porque a Front Software ela fica presa nessa mesma engine que teve melhorias é claro mas é um motor muito ultrapassado você acaba tendo a sensação que está jogando um jogo muito ultrapassado principalmente se você jogou o Demon's Souls do PS5 há pouco tempo então você fica com aquela coisa assim será que esse jogo poderia ser tão bem feito quanto o Demon's Souls quando você está andando pelo cenário no Demon's Souls você vê aquela iluminação não é um ray tracing é uma iluminação proprietária que os caras da Bluepoint utilizaram você vê os detalhes na armadura você vê a resolução altíssima que mesmo no modo desempenho parece que está rodando em 4K então é uma coisa absurda e eu reclamei que o Demon's Souls só tinha o gráfico melhor que o Dark Souls 3 de PC mas não é bem assim não eu percebi ele jogando porque tinha muito tempo que eu tinha jogado o Dark Souls que o sistema de física também do Demon's Souls ele é bem melhor embora ele mantenha ali o cerne da da Front Software ele é um jogo que você sente muito mais que os impactos você sente muito mais o peso das armas mas ele é um jogo tecnicamente melhor do que o Elden Ring nessas questões porém a gente não sabe se seria possível que a Front Software tivesse feito agora algo tão bonito quanto o Demon's Souls num jogo tão gigantesco então a gente não sabe se isso por exemplo inviabilizaria o projeto por ser muito complexo o jogo é extremamente grande mas cara de fato se ele fosse um jogo com a qualidade gráfica do Demon's Souls do PS5 cara talvez seria um dos jogos mais incríveis aí de todos os tempos e Baltar tá todo mundo falando que ele é um dos jogos mais incríveis de todos os tempos tá todo mundo dando nota 95 97 o Metacritic arrebentou todo mundo falando que o jogo é absurdo é irretocável e cara eu achei o jogo sensacional magnífico magnífico e olha que vocês sabem que eu sou um cara chato pra cacete porém eu não posso dar uma nota 95 97 pra um jogo que muitas vezes você sente que ele é ultrapassado sim ele é um jogo que tem ainda os mesmos problemas de todos os jogos do Dark Souls é um jogo injusto é um jogo que o inimigo gira no próprio eixo pra te bater é um jogo que tem problemas de câmera a câmera é o maior inimigo como sempre tem problemas de cenário na hora do combate você prende por exemplo as vezes numa pedrinha do Tessellation do jogo que é aquela diferença de relevo então o personagem fica preso ali então tem muitos problemas ainda nos gráficos glitz com uma espada passando por dentro do da sua roupa e tal o jogo tem muitos probleminhas que a From Software poderia evoluir a Bluepoint evoluiu em muita coisa em relação a From Software que ainda estão ali e são exatamente esses problemas que eu venho criticando na From Software há tanto tempo e eles continuam fazendo a mesma coisa fizeram no Dark Souls 3 fizeram no Dark Souls 1 remake fizeram no Sekiro fizeram no Bodiborne e agora repetem no Elden Ring basicamente a mesma coisa o jogo funciona exatamente da mesma maneira ele é um Dark Souls precisa um Dark Souls 4 gigantesco então não tem como eu dizer que o jogo é perfeito é impecável porque esses problemas eles são muitas vezes frustrantes a batalha com o cavalo juntando com a queda de quadro com os glitches gráficos o personagem o cavalo entrando no cenário os mesmos efeitos sonoros de sempre reciclados a gente percebe que embora tenha muitos inimigos no jogo eles pegaram parece que eles pegaram tudo da franquia Souls jogaram no liquidificador e criaram os inimigos que ficaram muito bem feitos mas você reconhece os ataques você vê que tem muita coisa ali dentro do jogo que foi reciclado que não tira o brilho do jogo não tira o brilho do jogo mas ele poderia ser como sempre como todo jogo muito melhor e eu achei que o downgrade em relação ao Demon's Souls foi muito grande e foi muito impactante e eu fico naquela sempre aquela sensação de porra isso poderia ser muito melhor e tem mais uma coisa que eu acho que a FromSoft ela poderia mudar um pouco que é uma coisa que me incomoda muito que é o fato dos NPCs serem estáticos e mal feitos você muitas vezes chega no NPC ele nem vira pra você você nem olha o teu boneco até olha pro NPC mas ele não olha pra você você pode dar a volta nele e ele vai continuar falando é sempre aquele NPC toscão paradão até no Demon's Souls do PS5 foi assim também mas que eles poderiam fazer esses NPCs de uma forma diferente colocar uma mobilidade o NPC que você encontra por exemplo dentro do lugar ele está fazendo alguma coisa ele está se mexendo ele conversar com você ou mesmo em algumas missões não precisa ser em todas as missões pra não ficar uma coisa repetitiva mas o NPC te acompanhar isso tem também em algumas missões mas ele ficar conversando com você em algumas partes isso seria bom pra você entender mais da história não todos porque senão você tira aquele mistério do jogo mas podia ter sim em algumas partes eu acho que eles tinham que dar muito mais importância aos NPCs do jogo porque eles são os caras que contam a história quando você vê aqueles bonecos horrorosos você acaba na minha opinião ficando um pouco frustrado porque você acaba comparando como funciona a construção da narrativa e como funciona a construção dos NPCs como os NPCs dos outros jogos são tão mais bem feitos que os jogos da From Software e uma outra coisa também que eu acho que poderia melhorar é o próprio sistema de multiplayer no jogo que a galera pode até achar bacana nostálgico mas ele é muito ruim é muito complicado você chamar as pessoas você até encontrar alguém pra te ajudar eu acho complicado aquele lance do bonequinho ficar brilhoso um bonequinho fica vermelho o outro fica amarelo eu não gosto daquilo acho que aquilo ali está completamente ultrapassado as vezes você encontra aqueles personagens que funcionam como se fosse uma invocação que invadem o teu mundo eles vêm todo vermelho você nem consegue ver como é que está a roupa do personagem então acho que isso é uma coisa que tem que acabar é japonesice eu acho que eles tinham que melhorar o sistema de multiplayer do jogo e até facilitar por exemplo você fazer uma campanha co-op e mesmo que você chamasse essas pessoas o jogo conseguisse manter a dificuldade talvez se fossem duas pessoas duplicando a quantidade de energia do inimigo ou se fossem três pessoas triplicando a quantidade de energia de um boss por exemplo os outros inimigos você conseguiria matar facilmente porque geralmente cada um pega um mas nos bosses para não ficar muito fácil a gente sabe que é uma covardia tremenda quando dois inimigos vêm contra você no jogo é muito complicado porque tem os dois inimigos tem a câmera tem o cenário que o boneco fica entrando então é muito difícil e também fica muito difícil para o inimigo quando você tem duas pessoas ou três pessoas eu só joguei até agora com long gameplay mas eu achei que ficou muito mais fácil porque enquanto um distrai você vai lá e pega o cara por trás então o sistema de multiplayer na minha opinião ele deveria ser repensado e poderia até ter um esquema de por exemplo uma arena vou entrar aqui e vou enfrentar os caras vou ficar ali enfrentando os caras numa arena até tem uma arena lá não sei se funciona assim ainda mas esse lance de invocação é até maneiro cara mas está um pouco ultrapassado acho que poderia ter as invocações ainda mas você poderia ter um sistema de multiplayer entra ali multiplayer você pega o teu personagem e joga contra outras pessoas eu acho que assim ficaria bem bacana então cara eu não vou dar uma nota para o Elden Ring eu acho que eu posso adjetivar o jogo como um jogo magnífico o jogo é incrível o jogo ele é intrigante ele é instigante ele vai fazer você querer conhecer cada vez mais você buscar os inimigos buscar desafio buscar itens armas armaduras é um jogo que ele vai te prender cara e ele é compra certa na minha opinião sem dúvida nenhuma um dos melhores jogos de todos os tempos que poderia ser muito melhor se não fossem esses problemas técnicos que a From Software vem repetindo ao longo dos anos então pessoal é isso aí cara o jogo vale a compra ponto final principalmente se você gosta de jogos da franquia Soul eu recomendo muito que você jogue e ele vale cada centavo cara vale cada centavo eu espero que a From Software corrija os problemas pelo menos os problemas de desempenho a gente possa apreciar essa obra em toda a sua plenitude funcionando como deveria funcionar beleza pessoal então essa aqui é a minha opinião sobre o Elden Ring uma opinião bem sincera bem honesta vindo de um cara que sempre criticou muito a franquia Souls não deixei de criticar agora mas eu elogio tudo aquilo que merece elogios e eu critico tudo aquilo que merece críticas deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o vídeo a sua opinião sobre o Elden Ring tamo junto um grande abraço e até a próxima fui e até a próxima